Se você quer dormir feliz e sonhar É só fechar os olhos e imaginar Que o coração é o mais fácil pra embarcar No trem azul dos sonhos que vão passar Ei, ovelha pitar Tintipocom, Tintipocom pelo caminho O trem já vai chegar Tintipocom, Tintipocom carregadinho Ei, dá pra me arrumar Tintipocom, Tintipocom no carlinho Também quero embarcar Tintipocom, Tintipocom no bolsoninho De manhãzinha quando o dia acordar Você contente um bom sorriso pra dar Seu coração é o mais fácil pra embarcar No trem azul dos sonhos que vão passar Ei, ovelha pitar Tintipocom, Tintipocom pelo caminho O trem já vai chegar Tintipocom, Tintipocom carregadinho Ei, dá pra me arrumar Tintipocom, Tintipocom no carlinho Também quero embarcar Tintipocom, Tintipocom no bolsoninho Ei, ovelha pitar Tintipocom, Tintipocom no carlinho O trem já vai chegar Tintipocom, Tintipocom carregadinho Ei, dá pra me arrumar Tintipocom, Tintipocom no carlinho Também quero embarcar Tintipocom, Tintipocom no bolsoninho Também quero embarcar Tintipocom, Tintipocom no bolsoninho Tintipocom no carlinho